Olá gente, professor Marcos Domenice, a gente está gravando as atividades curriculares complementares do terceiro ano em particular e a gente vai falar sobre arte urbana, uma das minhas paixões, não sou praticante de todas elas, mas eu sou apaixonado pelas possibilidades da arte urbana. Só não esqueçam de acessem o plano de estudos para que a gente tenha maiores informações e corre lá na plataforma, no YouTube tem muito material, né? Dá aquela clicada no sininho porque vai chegando as informações e segue no Instagram porque está tendo muita dica para uma série de materiais de vocês. Arte urbana é a arte desenvolvida nas ruas, pois é, ela é um paradigma por quê? Porque, eu vou já explicar para vocês, mas quando você fala de utilizar a rua, que é um bem público, aí bate em cima sobre liberdade do uso desse local, que parece ser público, pode ser ou não, e uma série de implicações que tem muito a ver com fatores históricos de perseguição, de marginalização, entre outras coisas. Não é marginalidade, marginalização. Grafites, pinturas, intervenções, apresentações desenvolvidas no espaço urbano. É diferente de vandalismo. Objetivo, impacto nos espectadores e transmitir uma mensagem revolucionária. A gente tenta, que critica a sociedade com ironia. Arte urbana não é vandalismo e muito menos, como algumas pessoas caracterizam, lamentavelmente, chamam de vagabundagem. Aqui está, atualmente posso dizer que eu tenho mais contato com ele, é uma pessoa que aprendi a admirar e foi fazer uma palestra para mim na minha escola, foi uma maravilhosa palestra. O Gil Leros, ele fez esse painel de grafite com R, ele mesmo me explicou isso, que foi ali na Litorânea. Hoje tem um outro painel, mas ele gosta muito desse, porque foi na época da Covid. A arte urbana, inicialmente, ela é marginalizada, logo, ela tinha uma importância crítica e social e política econômica. Aqui foi a homenagem que o Gil Leros fez aos profissionais de saúde na época da Covid, daquele surto de pandemia da Covid. Cada artista tem um estilo de expressão próprio e técnicas. Por exemplo, no caso das artes visuais, que é o grafite, pôsteres, adesivos, o grafite, entre outros. Pôsteres, adesivos, moldes, sprays, murais, eles não seguem um padrão estético pré-definido. O artista possui seu próprio propósito individual, sua própria característica e sua própria técnica. Problemas, proibição de manifestações artísticas em locais públicos. O contraponto disso, o artigo 5 da Constituição. Eu tenho que falar sobre isso, por quê? Porque a gente esbarra nesta marginalização da arte urbana. Artigo 5. Todos são iguais perante a leis. Tem direito à vida e liberdade. Item 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Item 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Só que na hora que alguém usa um mural ou uma parede para fazer um extenso ou um grafite, ele pode, dependendo da situação, ser indiciado como uso indevido e assim por diante. Ou seja, você tem liberdade para expressar, mas não pode usar o espaço. Então, é aí que entra essa dicotomia, esse embate gigantesco. Quando surge a arte urbana? Atualmente não, ela ganha a forma que a gente conhece. Ela vai surgir na Grécia pré-socrática, onde se utilizava os espaços abertos. Na Idade Média, os artistas de rua faziam performances, trovadores, artistas nobres, versos, poesias, palácios, feiras e ruas. Em Nova Iorque, na década de 70, começa a dar o formato que a gente conhece da arte urbana. Ela é dinâmica e temporária. O movimento hip-hop surge no meados dos anos 70 e 60 em Nova Iorque e simultaneamente em Berlim, na Alemanha. Atenção ao que eu vou falar. Hip-hop não é arte. Hip-hop é um movimento cultural, social, entre outras coisas, que tem um aspecto muito maior, da qual fazem parte diversas manifestações de arte. Quer sejam intervenções, teatro, algumas de teatro, mas principalmente dança, arte visuais, no caso grafite, entre outras, e a música. Já vou falar para vocês. Arte escrita, cantada e musical, com manifestações política e social. Desenho de rua, teatro de rua, estátuas vivas. Aqui é o Alex Valauri, que foi um dos precursores da arte urbana, utilizando grafite extenso. A arte urbana possui um caráter dinâmico e efêmero. Aqui é o Etos, Cláudio Rafael, uma paleta de cores mínimas, onde ele cria uma interação entre o espectador e o local. A maior intensidade, grandes metrópoles do país, mas também ganhando espaço de forma geral. A arte urbana aqui em São Luís está ganhando viés bem diferenciados. Bem vagarosamente, a gente começa a fazer nossas galerias urbanas nas ruas. Tem cidades onde isso é bem mais trabalhado. Performático independente, reflete sobre o uso do espaço público, caráter dinâmico e efêmero. Interagindo com o local. A arte urbana, novamente, vou repetir, não é vandalismo e muito menos vagabundagem. Dois que eu sou fãs, os gêmeos, essas figuras são maravilhosas. Inclusive tiveram exposições em galerias de arte atualmente. A arte sai da rua e começa os espaços de validação, de difusão de cultura e arte. O Gustavo e o Otávio Pondolfo, os gêmeos, eles trabalham desde os anos 70, com expressões da contracultura e resistência à ditadura militar. Já foram perseguidos, tem uma carreira internacional e um estilo único inspirado pelo hip-hop americano. Novamente, hip-hop não é arte, é um movimento cultural, social, que engloba tudo isso que eu falei mais um pouquinho. Grafite com I, grafite com E. Tem diferença? Tem, né? De uma maneira bem simplória, posso dizer que isso aqui seria o grafite raiz e esse aqui é a variação com contratos, com locais, painéis, murais, mas não deixa de ser arte urbana. Deixar claro, são só referências para se entender. Desenho e pintura, tinta spray, muros, painéis, prédios, pontes e demais superfícies urbanas. Na década de 70, o hip-hop, o rap, a discotecagem e o break dão esse formato ao que a gente vai conhecer como grafite. A dança, a arte visual e a música são elementos dessa arte humana, do hip-hop, no caso. Diferentes tipos de grafite, o bombe, o throw-up, o wide style, 3D ou 3D, Hall of Fame, o hashtag train, entre outros estilos de grafite. Eduardo Cobra é um dos maiores muralistas e trabalhou inicialmente com grafite, mas atualmente um muralista gigantesco e aclamado internacionalmente. É um expoente dessa nova vanguarda urbana e artística, porque ele faz murais em grande escala e cores vivas. Tem Instagram dele, professor? Tem? É só seguir arroba Eduardo Cobra que você vai ver. Ele tem um mural aqui em São Luís, numa empresa privada ali na Península da Pão da Areia. Eu faço juiz a dois artistas que foram meus ex-alunos, são ex-alunos meus, o Rafael Soares e o Hélio Soares. Eles trabalham com murais, mas também trabalham com projetos de grafite em áreas urbanas e bairros mais... refazendo, inclusive bairros como a região da Vila Inbratel, que está ganhando um novo formato em função de um projeto que eles e outros artistas urbanos daqui de São Luís participam e promovem. Vale muito a pena seguir os dois. Estêncio é uma técnica de reprodução onde você tem um desenho já montado numa placa geralmente acetato. Você só chega e preenche o estêncio rapidamente porque o desenho já vem pronto. Você pode fazer várias cópias. Ele tem um caráter político e social e as frases são muitas vezes polêmicas ou as cenas. Esse aqui é o Bensky, que é muito adepto, mas a questão do Bensky é que ninguém sabe quem ele é. Como assim, professor? O estêncio, como ele já tem uma matriz pronta, ele não vai ser desenhado. Ele só coloca lá e passa o spray. Ou seja, ele é feito muito rapidamente porque já vem com uma estrutura pronta. Só que ninguém sabe quem é o Bensky. E quando acorda de manhã, está lá a obra. No resultado da situação, ele tem uma série de mandatos contra ele porque ninguém sabe quem é ou se é uma pessoa, se são várias. Até porque as obras dele, além de terem ficado famosas, são com artista que você sabe quem é pelo nome, mas não sabe quem é a pessoa. É maravilhoso isso. Lambi-lambi. São cartazes artísticos colados, espalhados pela cidade. Uma imagem ou cartaz colado em um espaço público com cola feito à base de farinha. Eles têm um teor social e vão criando esses embates sociais. Minha, sua, dele, nossa, voz, mais deles. A praça de todos. Viva o espaço público. Porque lutamos. Tecnologia do corpo e assim por diante. Autocolantes ou adesivos. Ainda nas artes visuais, o stick, sticker art, ou arte em adesivo, é um tipo de arte que utiliza a aplicação de adesivos espalhados pela cidade. Aqui no Brasil, ele é mais conhecido em grandes cidades. Aqui em São Luís, o pessoal trabalha pouco com essa variação da arte urbana, especificamente dessa arte urbana. Versos escritos nos muros, em lambi-lambis, poemas pendurados em árvores ou sarau, os islãs e as batalhas de rimas do rap realizadas em locais públicos. A quarentena em 2020, poemas também foram projetados em prédios e no projeto projetemos. Na escola, você recebe a lição e depois você faz a prova. Na vida, você faz a prova e depois você recebe a lição. É uma intervenção que ao mesmo tempo é um poema urbano. Estátuas vivas. A gente entra num outro contexto de arte urbana que não é das veiculações do hip-hop, mas também faz parte do contexto. São performances que criam a dúvida no espectador se é um ser humano ou não. É óbvio que a gente percebe, mas eles passam horas fazendo essa performance, o que é muito complicado ficar parado e caracterizam o corpo inteiro como se fossem estátuas. Ocasionalmente se mexem e no processo colaborativo, que a pessoa vai lá e deixa um valor X, eles trabalham sem a interação do público. Apresentações de rua podem ser de caráter teatral, musical, circense, dança, sendo trabalho solos ou em grupos. Então, quando alguém vai para a rua se apresentar, ele não é vagabundo. Ele está levantando o trabalho dele e mostrando o trabalho dele, o que ele sabe fazer, porque a rua, o espaço público, a praça passa a ser o palco da sua apresentação. Vai que um deles seja reconhecido, como isso já aconteceu em outras situações. E alguns desses artistas de rua viraram atores, inclusive de Hollywood, para você ter uma noção. Costuma atrair muitas pessoas para apreciar o trabalho dos artistas. Pode ser em sinais, por exemplo. Aqui as pessoas têm o hábito de ridicularizar um artista porque está no sinal fazendo seu trabalho, que alguns consideram vagabundagem, que não é vagabundagem. A gente entra num outro campo que ganhou, saiu das ruas, dos guetos e ganhou os espaços mediáticos, o rap. Rhythm and poetry, ou ritmo e poesia, ou seja, as três letrinhas têm uma significação. Ele mescla um ritmo intenso com rimas poéticas de teor social, integrando o cenário cultural conhecido como hip hop. O grafite, assim como o rap, assim como o break, que a gente vai falar rapidamente, também ele é uma das formas de manifestações do hip hop, que é um movimento cultural. Surge na Jamaica nos anos 60 e vira um produto comercializável nos Estados Unidos nos anos 70. O rap, ele traz uma narrativa que se passa no cotidiano dos bairros mais pobres de grandes cidades. As canções do rap são normalmente estruturadas em versos e refrões, tanto é que existem batalhas. Harry Swiles é um rapper em apresentação. O berço do rap é um bairro americano, de Nova York, chamado Bronx, os guetos de Nova York nos anos 70. Bairros que na época eram tomados pela pobreza e pela violência, que foram capturados em um olhar muito particular e crítico. Então o rap ganha esse viés social quando ele fala literalmente dessa manifestação das dificuldades sociais que existem nos guetos e nas populações mais pobres. O rap, ele tem versos, contém a maior parte da narrativa e do lirismo, ele tem o refrão, sessão repetida cativamente para fisgar o ouvinte, ele tem o freestyle rap, que é o rap livre, os rappers improvisam letras no local, a criatividade e o raciocínio, que é um negócio fabuloso, rápido de um rapper, frequentemente usado em batalhas de rap, que é também um negócio absolutamente fabuloso. Três áreas do rap, a entrega, a cadência e o tom da voz. Esse esquema de rima e do jogo do mundo é o que faz o rap ser mais fabuloso. Uma dupla, a MCs, que tem uma letra cantada e um DJ, que na tradução original seria um disco jockey, mas ninguém mais usa essa terminologia, mas só para vocês entenderem o que era. É o responsável pelos efeitos sonoros e mixagem. Às vezes você tem o beatbox, que é um rapper que consegue fazer esse processo de mixagem, exatamente como o meu intérprete está fazendo aí, na hora, mas eu sou fascinado por isso, não tem como dizer que não. Os samples são o uso de trecho de outras canções e alterar para criar uma batida. O scratch, que é um efeito sonoro, um som provocado por uma agulha do toca-discos antigos no vinil. Aí a gente sai do rap, que é a música, do grafite, que é a forma de arte visual e entra na dança, que é o break dance, street dance, que são danças urbanas também, além de outras que existem. Eu estou colocando algumas. O leque é muito maior. Por isso que eu disse que o hip hop não é break, não é rap, não é grafite, é isso tudo e mais muita coisa, principalmente atualmente. O break, o break dance, é uma disputa onde a dança é a principal e única arma. Originalmente é uma disputa de dançarinos em função de movimentos quebrados, destacados, mas também angulares e geométricos, além de acrobacias. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, colocou o break dance como modalidade nas Olimpíadas de Paris em 2024. Ou seja, uma dança que já passou por um processo de marginalização, que é a representatividade de estruturas de bairros mais simples, de guetos, de bairros populares, hoje vai ganhar o mundo na forma de modalidade das Olimpíadas em 2024. Isso é tão bom falar, você não tem noção. A decisão das Olimpíadas gerou uma grande discussão na comunidade esportiva para alguns. Dança não é esporte. Eu vou deixar para vocês, não vou entrar na discussão, eu vou jogar, fui. O breaking é praticado pelos b-boys e pelas b-girls, pelo atrito da agulha, do toca-disco, do vinil, e é um dos quatro elementos do hip hop ligados à periferia de todo o mundo. O breaking é esporte, é dança, é estilo de vida e é ligado à cultura urbana do hip hop. Agora fica fácil a gente entender o que é hip hop. O break faz parte do hip hop, o grafite faz parte do hip hop, o raps faz parte do hip hop, ou seja, ele tem essas manifestações, mas outras. Mistura de esporte e arte, o break é a grande novidade das Olimpíadas. Vou repetir. Dança não é esporte ou dança não é esporte? Fica os questionamentos. Nos anos 70, o break dance tem passos inspirados nos cantores e dançarinos negros da época, entre eles James Brown, vale muito a pena pesquisar sobre. Uma das primeiras integrantes do street dance, das danças de rua. O street dance nem sempre significa break, nem todas as danças de rua são break dance, mas o break dance é a mãe de todas as street dance, certo? E street dance, ritmo, coordenação, equilíbrio, expressão corporal, conscientização de equipe, novos passos, criatividade, dança nova, danças sociais urbanas, hip hop dance, música de hip hop ou rap. Dançarinos usavam vocabulário já conhecido de outros estilos, ou seja, break dance, ele vai dar formato e liberdade para várias manifestações de danças de rua diferenciadas e utilizadas e praticadas desde o surgimento do break dance até os dias de hoje. Nos anos 80, em festas como Block Party, festas de Parterão e House Powers, na cidade de Nova York, eram organizadas as próprias festas num quarteirão Mr. Porter, em Nova York, olhando para o papel que essas reuniões improvisadas desempenharam na história do hip hop. Elas datam mais ou menos, quem de vocês já assistiu Todo Mundo Odeia o Cris, é basicamente nesses guetos, nessas estruturas que aconteciam as primeiras festas de quarteirão, as House Powers e o surgimento do street dance, ou perdão, do break dance. Há algumas variações das danças de rua. O looking, ele surge nos fresos na Califórnia, são movimentos rápidos, de braços, juntamente com posições de pausas, onde o dançarino parece estar congelado. O breaking, são rodas e através de batalhas entre grupos. O popping, é um movimento de contração muscular que imita um robô. E todo mundo acha que é só aquilo ali. O crumping, marcado por movimentos de estilos expressivos e uso de pinturas faciais. O popping nasceu em Fresno e foi criado por Sam Bugalus Saint, membro do grupo Electric Bugalus. Alguma referência dele aqui mais recente. O walking pumping, influência do jazz, movimento jazz como dança. E como música também, influência do jazz, movimentação das pernas e braços, grandes ângulos, há um movimento mais espacate e mais fluidez. Os clubes gays da década de 70. Aí surge também nesse período, nos anos 80, o Vogue, que é no movimento LGBTQ+, AP+, movimentos que imitam poses de modelos adotados pela icônica revista Vogue, que tinha um apelo muito elitizado na época. O up-rocking, movimentos que simulam uma luta. O wave, a variação do pop, que eu já falei para vocês, com o movimento dos músculos que imitam ondas pelo corpo. Aqui uma imagem de como seria o Vogue. O participante das balls pertence a grupos conhecidos como houses. As houses são lideradas por mães e pais, fornecendo orientação e apoio para as crianças, os dançarinos e suas casas. As houses ganhadoras de muitos troféus recebem o título de legendários. Entre as mais famosas estão a House of Ninja. O Scarecrow, passos de movimento de espantalho. Animation, movimentos mais arrojados do corpo. O King Tooth, movimentação dos braços e mãos preciosos. Preciso, perdão. O Buga Luin, joelhos, calcanhares, quadris, pescoço e tronco realizando movimentos circulares. E o Beboin, dos anos 70, que é a expressão dos guetos, com o movimento para cima e no alto. O Lucking, ele surge nos anos 70 em Los Angeles, na Califórgia, criado por Don Campbell. Então, aqui em 1972, o ano que eu nasci, formou, olha para eu ter uma noção das street dance antigas. The Lucking is o primeiro grupo profissional de street dance da história. Ou seja, as street dance, elas são filhas do break dance, que é a primeira forma estabelecida que vem, que é a representação do hip hop. Mas elas não são as únicas. E a dança, além de estar em constante evolução e mudança, ela também abre apelo para mais manifestações de street dance, inclusive com características brasileiras. Ou seja, acessem mais o plano de estudo para informações, certo? Dá uma corrida lá no nosso canal no YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e segue o sininho, não esquece. E segue a gente no Instagram, Plataforma Gonçalves Dias, arroba, Plataforma Gonçalves Dias. Professor Marco Domingos, professor de arte, pesquisa mais sobre isso, que é muito bom. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.